Maldinho, aí ele viu que essa parada de hype com o outro famoso, essa collab que se chama collab pra gente que tá aqui, ele viu que é legal, e ele fez isso, hoje mano, do nada lançou uma parada, Léo Santana, ele vai tá junto, o Ed Safadão fez com o Safadão, você tem esse insight pra pegar também esse hype mano? Cara, eu tenho, por exemplo, eu tô arrumando uma collab com um artista daqui, tá ligado, e tipo assim, eu passei a visão da track pra ela, tá ligado, e ela vai botar o vocal. E você percebeu, não é que tá mais fácil, mas tá mais visto, que você tem o YouTube na sua mão grátis, gente, é grátis, isso aqui é grátis, você não paga pra assistir nada não, você tem o Spotify que é seu também grátis, você tem o Facebook que dá pra postar ainda grátis, e tem outras plataformas também de áudio aí, se eu não me engano, que tem até só uma plataforma só de DJ né, eu já vi já um aplicativo sobre essa plataforma, só no seu nome, mas eu já vi alguém falando. Olha, tem o SoundCloud, também, que é só para DJs, mas você tá falando de quê? Eu tô falando de streaming mano, de você botar assim, a galera multidão vê. É o Beatport, 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 a galera da música eletrônica é pesada lá em cima. A parada assim, o Bezinho com a Luga Amarela, eu acho que é esse mesmo. E aí mano, por que tu não tá totalmente num streaming, tipo assim, cara de cara mano? Porque eu ainda não sou ter as minhas músicas mano, eu tenho um monte de música guardada, tá ligado? E eu ainda não botei fé ainda, tem algumas agora, últimas. É, tu tem a energia dessa e não botou fé em tu cara ainda, pra soltar essas músicas? É, porque o mercado pede mano, e eu senti isso daí, tá ligado? Essas músicas pra trás, ainda não, mas tem umas que eu tô fazendo agora, umas últimas, que eu tô fazendo tipo há uns dois anos agora, que já tá numa qualidade pra um mercado, o que o mercado da música eletrônica pede? Porque o mercado da música eletrônica, ele se renova todo ano, pô. E tem uma qualidade de áudio, e tem um jeito de você botar lá, pra tipo as gravadoras aceitarem, tá ligado, aquilo. Mano, o YouTube, ele estoura uma música, que você fala no começo, quando você, eu digo porque eu já tenho muitos vídeos, eu tenho vários canais né, que não vem ao caso. Você joga um vídeo lá, o vídeo não dá nada mano, passa três meses, o analítico tá assim ó, passa quatro, o analítico tá assim. Então, é aquela parada de botar o vídeo lá, e dizer assim, vai mano, eu tô só fazendo, e Deus, é com você mano. É o que eu vou fazer de agora, eu aconselho todo mundo a fazer isso. Se uma gravadora rejeitar a minha música, eu vou chegar e vou soltar. Isso mano, solta vai, vai ser a pessoa assim do nada, vamos lá. E principalmente se for remix, tá ligado que eu não vou ganhar nada lá na gravadora. É, não vai não, porque vai tudo pro outro. É que eu vou soltar mesmo, entendeu? Aí eu chego ali, não vou falar não, porque depois a gente conversa em off, porque esse daí já é um negócio mais... Mano, eu acho, eu tenho certeza, o AdSense do YouTube você não vai conseguir ganhar com o remix da música. Cá que não, cá que não. Vamos supor, Malvadão de Xamã, você não vai conseguir ganhar um real. Se a empresa que ele trabalha, que é a produtora, conseguir dividir o AdSense pra dois, tem algumas que conseguem. Eu digo que eu faço paródia, quando eu faço paródia, que eu pego a paródia, mano, eu não ganho um real, velho. Gasta pra caralho e não ganho real. Porque eu peguei o sample, eu peguei a parada. É, só ganha o hype. Se hypar, aí pronto, você tá feito. Pronto, é, tá feito. É a mesma ideia da música eletrônica. Por exemplo, tem uma dupla chamada Cat Dealers. Não sei se você já ouviu falar. Foi um toque no Big Brother? Eu acho que foi um retrasado. Tocaram no Big Brother eles. Lembro do nome. Cat Dealers o nome. Eles hyparam com a música de uma banda das antigas. A banda foi atrás, meteu o processo em cima. Meteu o processo pesado em cima dos caras. Se vocês não tirarem a música do ar, vocês vão tomar o processo. Tipo, o processo de milhões pôr em cima dos caras, tá ligado? Liga a sua ideia, mano. Os caras entrou na justiça e tipo... Deu mais um tempinho pra track ali, tá ligado? Deu mais um tempinho. Aí daí... E tava o hype, né? Da música? Ficou essa jogada aí durante uns seis, oito meses. Ué, ele fez pouca grana ainda. Mano! Não, ele não fez grana nenhuma não, velho. Ah, porque ele tava indo pro cara. E o cara tava achando ruim, caralho. Era, caralho. Caralho, porra da porra. Não, se liga em sua ideia. A música ficou mais famosa do que a música original. Sabe o que foi que eles fizeram no final? Lançou a música com eles como remix oficial da banda. E aí? Brigou, brigou e no final... Brigou, brigou, brigou e no final disse... Véi, olha quanto número tem essa porra aí, velho. Vai apagar, mano. Você vai apagar isso daí, a gente tá acendendo a chama da banda. É, mano, a arte do cara tava ali, velho. E você vai apagar. Lança essa porra como oficial, dá um pedacinho do dinheiro pros meninos lá e pronto, velho. Pronto. Os caras ganhou o nome que tem hoje, até hoje. Hoje eles tão mais apagados, não sei porquê. Mas tipo, ganhou, estourou. Do nada, fi. Brasil inteiro. Cat Dealers. Eu fiz... Mano, eu fiz uma parada com não sei qual foi o do artista, mano. Que ele entrou em contato comigo e falou... Mano, gostei da paródia, vou lhe dar 50. Aí devido a 250, 50 dele. Tem outros... Não, já aporte... Mano, hoje qualquer coisa que você faça vai dar processo. Eu tava falando até um carinha hoje, tem uns meses atrás, que ele chegou e perguntou assim... Véi, quanto que eu... Até o meu Instagram, que o meu Instagram foi hackeado, tá ligado? Aí daí eu soltei um negócio lá, um negócio de direitos autorais, justamente falando sobre a possuposta. Da Marina Senna falando assim... Véi, espero que não dê B.O. isso daí. Que... Que... Tá ligado? Deu não ainda, deu não ainda. Espero que dê. Porque se dá, eu tô... Tô feito. Tá ligado? Só eu tirar a música do A mesmo. E pegou. Mas já eu... Pegou hype. Eu espero... É isso, mano. Mano, às vezes também não dá não. Aí daí se liga só. Mano, era justamente isso que eu ia falar. Se você for fazer alguma coisa, paródia. Ou se não, quem for o DJ que tá em casa, que faz remix, de qualquer que seja. Mano, faça. Se dá o hype, o mínimo que o cara vai pedir primeiro, e isso daí é por lei, é o cara pedir pra você tirar a música do A. O cara pedindo você, pedindo pra tirar a música do A, seu nome já tá feito, véi. E antes de pedir, bota o hype parecido. A música do DJ Ives. Oh, do DJ... É, de... A Vini e Vini. Ah, ô! Aquele cara aí fora... Né, né? Então... Pegou o hype. O carinha chegou de lá. Fez o quê? Fez uma collab com ele. Foi, mano! Tá ligado? Hoje em dia não tem isso daí mais, não. Pô, hoje em dia todo mundo ganha junto. Porque se você pegar uma música das antigas, principalmente se for das antigas, e botar ela no hype hoje, que nem eu falei. A única coisa que o cara vai pedir pra você primeiro, pedir pra tirar do ar. Se não, se você insistir muito ali no bagulho, e o bagulho for bom, ficar no hype mesmo, o Brasil inteiro, e ficar ali durante semanas, o cara lança como um oficial, fé. Verdade, véi. E você ganha em cima.